Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk na divulgação Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai! Toma no, 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 toma no bucetão Toma no, 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 Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão Os moleque da favela, já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fuça sua filha da puta Toma na fuça sua filha da puta Toma na fuça sua filha da puta Não toma, não toma Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado